A ETEC Jacinto Ferreira de Sá está com inscrições abertas para o vestibulinho. Estamos recebendo a professora Juliana Cubas, que vai comentar um pouco pra gente a respeito do vestibulinho e também dos cursos que a escola oferece. A data do vestibulinho, as inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 25, até as 15 horas. Então não adianta procurar a gente 16 horas, 17 horas, até as 15 horas, tá pessoal? É a última chance que a gente tem. Se vai ter prorrogação, a gente ainda não sabe porque o Centro Paula Sousa ainda não divulgou essa informação pra gente. E como que as inscrições são feitas? As inscrições podem ser feitas pelo site, que é o www.vestibulinhetec.com.br. Podem ser feitas na nossa escola, que a gente tem um posto lá de inscrição, que a gente fica aberto até as 10 da noite, de manhã, de tarde e de noite. E também a gente tem um posto aqui no centro da cidade, na loja Brinquedos da Vila, que fica ao lado ali da Caixa Federal, na Avenida Altinorantes. Horário comercial esse posto tá funcionando. Só levar documentos, CPF, RG, dados pessoais, e-mail, que o pessoal faz na hora a inscrição pra vocês e já emite boleto pra pagar. O boleto é baratinho, tá gente? É R$ 27,80, é preço de um lanche, né? Então vale a pena, porque é o futuro de vocês. Juliana, quais os cursos que a ETEC oferece? Olha, pessoal, nós estamos com 13 turmas abertas nesse vestibulinho, né? Então são elas, a gente tem o desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, enfermagem, mecânica, química, regência e segurança do trabalho. Na classe descentralizada Virginia Ramalho, onde ficam os cursos de gestão e negócios, nós estamos abertos com os cursos de administração e recursos humanos. Lembrando que nesse vestibulinho a gente abriu também duas turmas de recursos humanos. Uma na cidade de Salto Grande e outra na cidade de Ribeirão do Sul. Essas duas cidades, eles terão todo apoio da ETEC, os professores serão da ETEC, a infraestrutura será da ETEC, só que locado na cidade deles. Então cursos de opções não faltam para os alunos, né? Não, não faltam. E lembrando que todos os cursos da ETEC são gratuitos. A única despesa que a pessoa tem é realmente a taxa de inscrição, que é de 27,80. Fora isso, durante o curso não há despesa nenhuma. A maioria dos nossos cursos, a duração é um ano e meio, tá? Salvo alguns cursos, como por exemplo, enfermagem, que dura dois anos, mas não tem despesa alguma, né? A gente serve até um lanchinho na hora do intervalo para os alunos. O pessoal que estuda lá no Virginia Ramalho tem até janta, né? Então não tem despesa alguma com isso, não. Juliana, como que está a questão da inserção no mercado de trabalho? Os alunos da ETEC, eles saem da escola e já conseguem emprego? Ó, uma pergunta bem interessante. Que a maioria dos nossos alunos, eles já conseguem estágio durante o curso, né? Então entra como estagiário, a empresa gosta, porque a gente forma bons profissionais, né? E eles já são contratados. Mas tem um índice bem interessante, que há quatro em cada cinco alunos formados pela ETEC, que por todas as ETECs, em menos de um ano, depois de formado, ele já está trabalhando com registro, com carteira assinada na área que ele escolheu. Certo, então só para a gente relembrar, falam de novo sobre a data do vestibulinho, os locais de inscrição. Até dia 25, essa sexta-feira, às 15 horas, a inscrição pelo site ou pelos nossos postos de inscrições, tá? A prova será no dia 24 de junho, que é o último domingo do mês de junho. Começa uma e meia da tarde, o pessoal chega um pouquinho mais cedo. E no dia 19 de junho, é importante também falar, o pessoal entra no site do vestibulinho para verificar onde vai fazer a prova. Porque, galera, não cabe todo mundo na nossa escola. Então a gente empresta algumas escolas para aplicar a prova. Então, dia 19 de junho, sai o local da prova no site. E no dia 24 de junho, é realizada a prova. A prova são 50 questões de múltipla escolha. Não é difícil. Quem quiser dar uma olhada no site do vestibulinho, tem todas as provas que já foram aplicadas com seus gabaritos.